Bom dia, Cissa Zeca! Bom dia a todo mundo que está assistindo é de casa. Você é uma figuraça, Cissa! Bom, a gente vai começar o programa de hoje falando de manutenção de janelas. Porque essa janela que está aqui atrás de mim é de esquadria de alumínio. Muita gente tem em casa, porque afinal de contas ela é uma das mais baratas do mercado. Ela é super comum, né? Ela é robusta, ela é resistente ao tempo. Mas, mesmo com todos esses atributos, é o tipo da janela que precisa de alguma manutenção, né? Até para não causar acidentes. Então, quem vai ajudar a gente nisso é o engenheiro civil, é o Beirama, que está aqui com a gente. Bom dia! Tudo bom, querido? Tudo bom? Eu também sou de beijo. E aqui no Rio são dois, para dar sorte. É a sua primeira vez aqui, não é de casa? De uma vez. Então, boa sorte. Obrigado. Bom, a gente estava falando aqui, então, conforme eu disse, essa é uma janela muito comum, né? Que a gente encontra por causa do preço e por causa da qualidade, né? Exatamente. Que ela apresenta. A janela de alumínio, ela já é de alguns anos aqui, ela se tornou uma alternativa em substituição. Por exemplo, a madeira, que gera muita manutenção. E também há o ferro convencional, onde você tem que usar esquemas de pintura. Então, o alumínio, ele facilita muito a questão de você não precisar ficar fazendo a repintura mensalmente ou mesmo anualmente. Mas, ainda assim, ela precisa de manutenção. Sim, sim. Tem um item que nós vamos mostrar aqui, que é muito importante, essencial, que você faça essa manutenção periódica. Então, mostra já qual é esse item de manutenção. Por exemplo, Ana, essa janela aqui, ela tem um item aqui que é a borracha justamente de vedação. Certo. Essa borracha de vedação aqui, o que acontece? Ela tem justamente a finalidade que, por exemplo, vamos simular que aqui seja um prédio, um apartamento. Você tem chuvas, ventos, tempestades e a incidência de água aqui faz com que essa água possa entrar se essa borracha estiver desgastada. Certo. Gerando infiltrações aqui, por exemplo. E o que desgasta essa borracha? Principalmente... As interferes do tempo. Exatamente. Principalmente a incidência do sol, as interferes. O raio ultravioleta, ele tem um agravante que a borracha não resiste. Ou seja, isso vai acontecer com qualquer janela. Qualquer janela. Então, quando é que a gente vai saber que está na hora de trocar essa borracha? Tem que fazer aquela análise visual. Não tem muito o que fugir. Você vai ter que fazer, de repente, após um ano, dois, fazer aquela análise, fazer uma vistoria, olhar os cantos. Por exemplo, aqui, eu posso mostrar para você. Aqui já tem pontos que ela já está, ela já está saltressa, está totalmente ressecada. É, realmente ela já está mostrando sinais de desgaste, inclusive saindo para fora, né? Tem outros pontos aqui nos cantos, a gente vai tirar a borracha e ela está mostrando todos os pontos aqui que já passou da hora de estar fazendo essa troca. Perfeito. E como é que a gente faz essa troca? É fácil? Bom, para assessorar, por exemplo, você pode fazer o uso, por exemplo, de uma chave. Um detalhe importante de citar. Dependendo, se você quiser, por exemplo, usar uma luva, por exemplo, para ter um pouco mais de segurança. Ou seja, material de segurança, ok. Um óculos de proteção, EPI, mas aí é independente. Inclusive, é uma boa deixa para eu até te perguntar isso. Quais são os perigos, se é que existe algum perigo de alguém que está em casa agora assistindo, se quiser trocar hoje essa borracha, pode estar suscetível, vulnerável. Exatamente. Quando a gente for realizar a troca, o principal quesito é o quê? Na hora, por exemplo, fez análise e é necessário fazer a troca. Tá, como a gente viu aqui, né? Por exemplo, eu vou até falar para você aqui, ó. É, já vai fazendo, é. Eu vou começar a retirar ela por aqui. Olha só. Ela até vem fácil, né? Ela está em fácil e você pode perceber aqui que ela sai, ó, tem uma certa facilidade. E ela está bem ressecada. Olha só, ela está totalmente ressecada. Olha aqui, ó, está aqui, ó, esfarelando quase, né? Sim. Ó, ok. Ela tem uma, já passou da hora de fazer a troca. Aí você vai retirando aqui, olha, outro ponto aqui que ela está totalmente, ó. Muito ruim, né? A gente vai fazendo a retirada. E aqui, por exemplo, ela já estourou, ela já arrebentou. Ah, tá. Ou seja, ela já... E aqui a gente continua, tira o outro pedaço. Como eu falei, a própria chave de fenda você usa para fazer erro. Aqui pode ser uma espátula, pode, não precisa ser uma chave de fenda necessariamente. Mas alguma coisa que dê acesso a esse trilho. É, cuidado sem machucar o vidro. Exatamente. Cuidado com a ponte aguda para não machucar, né? Uma cuidado nessa parte. Agora, você mostrou uma coisa porque eu não entendo nada disso, tá, Eber? Sim. Então, eu estou fazendo a pergunta que o telespectador provavelmente vai fazer ou está pensando. Eu nunca imaginei que fosse uma única borracha para fazer uma vedação. Achei que pudessem ser pedaços da borracha. Tem situações, por exemplo, como nós vamos mostrar depois na parte final, onde você faz o corte de acordo com a medida. Você pode usar, por exemplo, dois pedaços, mas é mais interessante que você use para evitar sobra na hora de cortar e não perder o material. Acho que o acabamento, né? O acabamento fica melhor com uma só, legal. Exatamente. Ok, tirou. Bom, aí que é o problema, que é preciso tomar cuidado. Esse vidro vai ficar totalmente solto. E isso é um perigo. Isso é um perigo. Então, principalmente, por exemplo, o mais importante é o quê? Você fez a análise, preciso trocar essa borracha. Ah, mas eu vou sair para comprar isso aí. Não. Você já tem que... Houve a necessidade da troca? Vai lá, compre a borracha. Antes de tirar. Traga, faça a medição, que a gente vai ensinar. Geralmente a medição você pega, geralmente com uma treina comum, mede lado por lado, por altura e por baixo. E aí você vai fazer a troca, não faça antes. Já com o material garantido. O material pronto. E aí o material que você sugere é um parecido, esse é diferente, né? Então, isso aqui, eu vou até mostrar para você aqui, nós temos três tipos aqui de... Quais são? Porque o pessoal, quando você vai fazer a compra, o fabricante, o pessoal do material de construção, por exemplo, o home center, ele vai te ofertar. Então, é legal que você... a gente vai falar qual que é a melhor opção aqui. Exatamente. Essa aqui é o quê? Uma borracha? Essa aqui é uma borracha, ela é a mais comum, ela é a mais usual de você usar esses tipos de janela. Ela é uma borracha de PVC comum, tem algumas espessuras, de repente é interessante você fazer uma leve análise ou levar uma ou outra para a questão da espessura. Bom, a segunda hipótese, nós temos um poliestireno, que também pode ser usado como vedação. Não é tão usual, mas é possível. É uma espuma, né? É uma espuma, isso. Tá bom. É um poliestireno. Ok. E a gente tem uma borracha aqui. É uma mangueirinha, né? Uma mangueirinha, uma borracha siliconada também. Tá bom. Quero saber preço. O que é mais barato aqui? Geralmente, mais barato é justamente o mais comum de nós usarmos. Quanto sai um metro de uma borracha dessa, você tem ideia? Ah, mais ou menos em torno de 5 reais um metro. Bom, então ótimo. Então, essa aqui é a mais indicada e é a mais barata. Exatamente. Maravilhoso. E agora, então, como é que a gente aplica? Bom, aí a gente que, como eu disse pra você, faz uma medição, já repeti, faz uma medição, veja quantos metros você vai precisar, né? E aí, a gente vai fazer com o uso da chave, novamente, a gente vai começar, não precisa começar pelo canto, pegue por um ponto extremo aqui, por exemplo, do meio, depois, naturalmente, quando você fechar o quadrado, o retângulo, vai chegar e a gente vai mostrar naquele ponto. Tá bom, vai fazendo. Ela precisa de um leve, uma leve pressão. Como eu disse, depois, muita espessura, tem borrachas mais finas, tem borrachas mais com espessura maior. Ok. Então, essa aqui tá com uma espessura. Mas o importante é não forçar muito, porque aí pode estourar o vidro. Exatamente, cuidado com o vidro. Tá. E uma dica legal, pessoal, quando tiver aqui, Ana, uma criança, não deixa o vidro solto, uma criança pode vir aqui bater alguma coisa, tome cuidado. Não, às vezes até a gente, fechando a janela. Se você tiver aqui, bateu um vento bruxo. E esse é um vidro complicado, porque ele quebra pontiagudo, né? Exatamente. Ele não é temperado. Não é temperado, que quebra estilhaça, na verdade. Estilhaça, né? Ele quebra por pedaços. Então, realmente é um perigo. Exatamente. Então, vai colocando aí. Aí você vai fazer... Enquanto você coloca, tá. Aí você vai colocando com leve pressão. Agora, eu começaria pelo canto. Por que que você começou pelo meio? Porque o seguinte, o canto, quando você chegar... Quando você tiver a parte aqui, ele pode chegar... Na pressão pode não dar certo. Ah, mas olha aqui. Olha como é que você... Dificulta o seu corte. Mas olha o que que você tá fazendo aqui no canto. É, eu tô fazendo uma leve pressão pra fechar aqui o ângulo de 90 graus. Olha só. E você fez aí a esquininha, ó. É bom mostrar. É. Eu pressionei. E aí eu vou chegando, vou fazendo naturalmente a pressão. Tá bom. Bom, até então, Elber, é muito tranquilo, né? Muito tranquilo. Aí você leva um tempo pra fazer, questão de dois minutos, três minutos ao máximo, você recoloca a borracha. Faz uma outra pressão. E precisa fazer do outro lado também? Não. Do outro lado, geralmente, ele já tem uma espuma que serve de amortecimento pro vidro, pra ele não tá fazendo esse jogo também. Entendi. Mas e se a espuma também tiver deteriorada? Aí você vai ter que fazer a troca do vidro. Ah, isso é importante, tá. Exatamente. Então, quer dizer, se ela tiver muito deteriorada, não adianta só também trocar a borracha. A espuma, geralmente, Ana, ela não, ela não deteriora. Geralmente, mais é borracha. Ok. A espuma, ela dificilmente, ela dá problema. E ainda por cima, porque é o lado interno, né? Sim, exatamente. Então, o lado interno não tá disponível pra chuva, pra sol. Não, mas é o lado do sol que tá pegando outra violeta. Aí você faz toda a volta. Sim, a gente faz mais ou menos em questão de três minutos, você fechou a borracha. E aí, aqui, nós já colocamos ela por completo. Já vi. E aí, terminou aqui, ó. Nesse pedaço aqui, pra facilitar, a gente usa um estilete. Ok. Então, mediu, por exemplo, deu um metro e meio. Deixa uma pontinha assim, pra você não perder. E aí, você vem simplesmente aqui, faz um corte. Pra tentar encaixar, né? Pra tentar encaixar, na verdade, faz com pressão. Mas na boa, hein, Ana? Você é muito craque nisso, porque você consegue cortar exatamente no ponto. E ó, ó. Isso, agora você pode perceber. Agora é o teste, ó. Olha só. Ela não tá bamba. Essa aqui tá balançando, né? Mas olha só, ó. Não balança. Esse aqui tá solto, mas olha só. Não balança. Então, quer dizer, é vedação. Não tem a vibração. Além da água não entrar, né? Além da segurança, também tem uma vedação acústica que também funciona, né? Acústica. Mas principalmente, além do acústico, a questão da água. Porque a água começou a entrar, ela vai... É comum estourar toda essa parte de infiltração embaixo das janelas. Bom, entendi como é que faz a vedação. Alguma outra dica para a manutenção desse tipo de janela? Sim. Quando você retirar essa borracha aqui, você tem muito acumulo de sujeira. Então, é bacana que você pegue um aspirador, um pincelzinho aqui e possa estar fazendo essa limpeza. Entendi. E um item super importante, que é a lubrificação desses trilhos. Pô, eu tava fazendo isso agora, ó. Porque faz um barulho, não faz? Exatamente. Então... Lubrifica com o quê? O que a gente pega? Bom, o mais comum e usual, Ana, é você utilizar uma vaselina. Aham. Pode ser uma vaselina pastosa, como é o caso aqui, mas pode ser também uma vaselina líquida. Aham. Nesse caso aqui, se ela for pastosa, você faz um pincel, pode ser um pincel menor, um pouco maior, não há problema. E se for uma vaselina líquida, geralmente você pega um pano, uma flanela para fazer o processo. Para passar aqui pelo pano. Então, mostra com o pincel, só para a gente fechar aqui a nossa dinâmica. Aí você tem um trilho aqui, por exemplo. Lima o trilho, obviamente, antes, né? Sim, vai estar aqui, faz um aspirador. Faz um aspirador, ele tá tudo limpinho. Você, assim, bem leve aqui, não precisa... Não precisa emplastrar, né? Não precisa emplastrar para ficar aquela coisa gordenta, né? Olha. É realmente só para dar uma lubrificada. Uma lubrificação. E aí faz de ambos os lados, tá? Ana, do outro lado também. Faz aqui, faz um outro trilho, só para eu fechar aqui, para sentir, já deu alguma diferença. Ah, ela já correu melhor. Sim, sim. Essa aqui é uma janela mais antiga, um pouquinho, mas essas janelas mais modernas de hoje, assim, elas praticamente lubrificam, ela desaparece a vibração. É o B. Para o completo. Adorei. Muito obrigada pela sua dica, pela sua vinda. Essa estreia foi ótima. Legal, obrigado. Foi bom para você? Ótimo, maravilha. Volte mais vezes, tá bom? Obrigado, obrigado. Valeu, Zeca, contigo. Obrigado, Zeca.